O que é o Tribunal Regional Federal? O TRF tem a satisfação de setear hoje e amanhã a Capacitação de Sustentabilidade nas Contratações Públicas, programa elaborado e coordenado pela AGU, Advocacia Geral da União, dentro do Projeto Nacional de Licitações Sustentáveis. Aqui em Pernambuco, conta com a parceria dos órgãos públicos integrantes do protocolo ECOS Pernambuco, que são eles o Tribunal Justiça de Pernambuco, Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Tribunal Regional Real de Pernambuco, Tribunal de Contas de Pernambuco, Tribunal Regional Federal da Quinta Região e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vamos, então, compor a mesa de honra e presidirá os trabalhos desta solenidade de abertura, convidando inicialmente o excelentíssimo senhor desembargador federal, Manuel Herardi, presidente do TRF da Quinta Região. Representando o órgão organizador deste evento, a AGU, convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor, consultor jurídico da União em Pernambuco, doutor Luciano Cavalcante Batista. Convidamos agora o excelentíssimo senhor desembargador Adalberto de Oliveira Mello, primeiro vice-presidente do Tribunal Justiça de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Ivane Souza Valença Alves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Convidamos o excelentíssimo senhor procurador federal Luiz Henrique Diniz de Araújo, coordenador regional da Escola da AGU. E representando o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, nós convidamos a doutora Sinara Batista, ela que é assessora de gestão socioambiental da Quilhópolis. Composta então a nossa mesa, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito, pois ouviremos agora o hino nacional. Aplausos 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 E então trazemos no Brasil, o Pátria Mata, do sítio que precisamos de uma vida, o Pátria Mata, Brasil. Amém. 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 Muito obrigado, podem tomar assento, por gentileza. Senhoras e senhores, para o início dessa unidade, anunciamos a palavra do Procurador Federal Luiz Henrique Diniz de Araújo, ele que é o Coordenador Regional da Escola e Coordenador deste evento. Bem, eu quero inicialmente dar as boas-vindas e bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, a pessoa do Desembargador Federal, o Presidente, meu professor Manuel Herrarte, pela acolhida de sempre, pela generosidade de sempre, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região e a Escola da Magistratura Federal têm sido grandes parceiros, mas sempre que apresentamos algum projeto eles são imediatamente incorporados e levados adiante pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pela Escola da Magistratura, na pessoa do Desembargador Federal Edilson Nobre. Este projeto, que se inicia agora, este evento, faz parte do Projeto Nacional de Licitações Sustentáveis, que é uma parceria da Escola da Advocacia Geral da União, com a Consultoria Geral da União. Ele é coordenado nacionalmente pela colega doutora Tereza Vilac, no âmbito da consultoria, aqui no estado de Pernambuco pela colega Maria Augusta Ferreira, também encampado pela Consultoria Jurídica da União, que está aqui representada pelo colega consultor jurídico Dr. Luciano Cavalcone Batista, um evento que já aconteceu, já teve congêneres na cidade de Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Curitiba, em São Paulo. E esta edição está sendo levada e feita, além da parceria com o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com as instituições, já citadas pelo nobre mestre de cerimônias Eduardo, componentes do Comitê Ecos Pernambuco. Então, nós, na Escola da AGU, sempre tentamos trabalhar em parcerias, parcerias que têm dado resultados, que têm sido extremamente produtivas e profíticas. Este ano mesmo tivemos aqui o lançamento da Rede Escolas do Governo Pernambuco, com a participação de todas as instituições que estão aqui representadas. Foi um projeto também abraçado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O professor Manuel Hart estava presente e nos acolheu aqui para fazer uma cerimônia de lançamento. Enfim, o trabalho em rede me tem parecido, que tem dado excelentes resultados, e tenho certeza que esta rede, entre a Escola da AGU e o Comitê Ecos Pernambuco, composto pelas instituições já citadas pelo nosso mestre de cerimônias, tenho certeza de que já está dando excelentes resultados. Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas, agradecer a participação, a oportunidade de a Escola da AGU e a Consultoria Jurídica da União, a Consultoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, poderem levar a efeito e participar deste projeto. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na sequência, para explicar um pouco mais sobre o nosso evento, anunciamos a palavra da Dra. Sinara Batista, representando o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Muito obrigada, bom dia. Saúdo as autoridades da mesa, na pessoa do desembargador Manuel Arran, presidente deste Tribunal Regional Federal. Cumprimento aos demais. Como representante do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por motivo de força maior, nosso presidente, nosso vice, estão em compromissos que assumiram anteriormente, não puderam se fazer presentes, mas ofertam seu total apoio a este trabalho de sustentabilidade, a este trabalho desenvolvido em rede em Pernambuco, através do Comitê Ecos de Pernambuco, que começou como uma rede técnica e depois institucionalizada, hoje compomos cinco tribunais com o apoio técnico do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o objetivo é a conjugação de esforços para que os nossos campos tenham mais vida, nossos bosques sejam mais verdes e a gente possa caminhar, de fato, no sentido da construção da paz para todos. Não há paz sem justiça, não há paz sem equilíbrio ambiental em nós, como componentes desta grande rede de vida, nos somamos aí nesse esforço conjunto. E como servidores públicos, servir a uma causa tão nobre nos engrandece e nos honra. O Ecos de Pernambuco iniciou em 2013, formalizando esse comitê e vem inspirando outros estados também a se organizarem no sentido de desenvolverem-se localmente no campo da sustentabilidade. O Maranhão é uma das iniciativas, agora recentemente também a Teia Baiana de Sustentabilidade, e outros estados vem se organizando para que a gente, agindo localmente, possamos contribuir para essa mudança global que todos nós sentimos que é necessária e urgente. Então, nós agradecemos ao TRF pelo acolhimento deste evento nesse espaço, aos colegas do Comitê Ecos de Pernambuco, à AGU, por nos ter recepcionado neste projeto, e desejamos a todos um excelente evento, que possamos sair daqui de fato cada vez mais engajados em prol da sustentabilidade e do equilíbrio da vida. Muito obrigada. Gostaríamos de lembrar a todos que este evento está sendo totalmente transmitido pelo canal do TRF no YouTube. Então, também podem ser assistidas todas as palestras, serão transmitidas pelo canal do TRF no YouTube. Senhoras e senhores, anunciamos com muita honra agora a palavra da sua excelência, o presidente do TRF da 5ª Região, desembargador federal Manuel Herardi. Bom dia a todos. Eu desejo aqui cumprimentar toda a mesa diretora. Temos aqui a presença dos eminentes colegas presidentes dos demais tribunais seriais em Pernambuco, com então a representação do presidente, e com muita honra o TRF recebe este evento. Gostaria aqui de inicialmente salientar a relevância da cooperação entre os diversos órgãos públicos. Nós observamos que este evento reúne a advocacia pública, a advocacia da União, envolve a Universidade Rural, envolve entidades voltadas para o meio ambiente e, portanto, envolve também todos os tribunais sediados no estado de Pernambuco. Isto demonstra que, cada vez mais, nós estamos próximos, cada vez mais nós estamos realizando ações em conjunto, cada vez mais nós estamos pensando nos resultados que podem adivir de colaborações importantes para a coletividade. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A cooperação que, sem dúvidas, se estabeleceu em Pernambuco entre os diversos órgãos públicos, entre os diversos tribunais, a advocacia pública, a universidade. Então, estamos todos juntos nestes objetivos. É, sem dúvida, um tema da maior relevância, a realização de licitações sustentáveis. Todos nós sabemos que há um grande embasamento jurídico para esta questão. Todos nós conhecemos a Lei 8666 com as alterações que ali foram realizadas para incluir a sustentabilidade como um dos critérios a serem adotados nas licitações. No entanto, as leis precisam de estudo, precisam de detalhamento. Não é suficiente que se coloque na lei que as licitações devem observar a sustentabilidade. É muito importante que haja estudos sérios sobre o que isto significa e de que modo isto pode ser implantado. Parece-me que este é o objetivo deste evento. É exatamente estudar, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da ciência ambiental, de que modo nós vamos implementar estas exigências que estão já no nosso adotamento jurídico, que já se encontravam na Constituição e que foram inseridas na Lei 8666. Portanto, só me resta desejar que o evento seja produtivo, tenho plena certeza de que será, pela capacitação dos que estão envolvidos, pelo interesse dos que vão realizar este evento. Portanto, eu apenas, mais uma vez, agradeço a escolha do Tribunal para sediar um acontecimento tão importante e desejo a todos um excelente evento e com resultados muito profícuos para a sociedade. Muito obrigado. Aplausos Senhoras e senhores, com estas palavras, nós damos por isso aberto nosso evento, pedimos a gentileza das autoridades que retornem à plateia para começarmos efetivamente o nosso conteúdo programático. . . . Obrigado. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos começar com as nossas palestras. O primeiro tema a ser desenvolvido é exatamente o desenvolvimento sustentável, ética ambiental. Para discorrer sobre o tema, o convidado é o professor da Fundação Getúlio Vargas e FGV Lebray, o professor Fernando Afonso. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero me desculpar, eu estou saindo de uma gripe, mas espero que vocês possam escutar bem. Para um professor é difícil ter uma palestra tão eclésica como essa. Normalmente eu tenho dois tipos de palestras de audiência. Uma são meus alunos da graduação e outra são meus alunos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. A diferença básica entre eles é que o pessoal da Fundação Getúlio Vargas e os meus alunos lá desconfiam que eu não sei tanto. já os alunos da graduação têm certeza que eu não sei nada. Então, basicamente, essa é a grande dualidade que eu tenho como professor. eu vou tentar mostrar para vocês um tema tão amplo, isso já caberia, várias discussões sobre esse tema. Então, algumas reflexões, eu gostaria de colocar algumas reflexões para os senhores, não só o que está acontecendo dentro das pesquisas das universidades, como também algumas coisas que nós conseguimos tirar dos jornais e das informações que nós temos como acadêmicos. A sustentabilidade, o termo dessa palavra que surgiu há alguns anos, é a união de duas coisas, a habilidade de ser sustentável. Então, a habilidade de ser sustentável, ela tem um tripé. Ela tem três pilares básicos, um, a social, um, o meio ambiente e outra parte econômica. Não adianta você ser apenas ambiental, esquecendo a parte econômica e o social, porque o ser humano faz parte do meio ambiente. Nós temos que pensar também no ser humano, mas não só nele, como era se pensado antigamente. Então, a habilidade de ter um país, um bem-estar indefinidamente social, e essa é a sustentabilidade. Nós temos um bem-estar social, não só para nós, mas como para todos os habitantes do Brasil, todos sem exceção. A parte ambiental, consumo renovável ou não, tem consumos que são renováveis, tem outros que não são, mas que você tem que garantir o consumo desses bens que dê às futuras gerações o direito e a possibilidade de usá-los também. E o último é a capacidade de gerar um nível econômico que mantenha essa produção indefinidamente. Só para vocês terem uma ideia, as minas de cobre estão se exaurindo. Não haverá mais cobre em pouco tempo. E aí, o que nós vamos fazer? Essa é a dúvida que nós temos. Então, desenvolvimento é uma palavra que, assim, de todas as definições que eu peguei, a mais importante é o seguinte. É a condição de evolução entendida pelo ser humano que sempre tem uma conotação positiva. Sempre tem desenvolvimento. A gente pensa que, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente está num passo melhor do que estava antes. Então, num passo de crescimento. O desenvolvimento sustentável é mais ou menos como a declaração que aconteceu alguns anos atrás. É a capacidade de gerir vida e, nesse caso, vida não é só o ser humano. Todas as espécies de vida. Ele já está um animal em nós. Para que ambos possam se desfazer de suas necessidades. Não só nós, seres humanos, mas também como as árvores poderem crescer, a fauna, a flora cumprimentar e garantir sem prejudicar a sua integridade e estabilidade dos sistemas naturais. Isso é desafiador. Porque nós temos encontros antagônicos. A melhor definição disso é que a gente chama de um contrato. Um contrato, o que é um contrato? São interesses antagônicos que se harmonizam no documento. E como eu posso harmonizar três coisas tão diferentes como a econômica, social e a parte ambiental? E aí surge uma outra definição, ética. Eu costumo muito brincar com a definição do Mário Sérgio Cortella. Ética é um conjunto de valores e princípios que usarmos para responder três questões básicas. Posso, devo e quero. E tem coisas que eu quero, mas não devo. E tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então essas coisas são uma definição, assim, simples de ética. Eu não posso tudo o que eu quero. Eu tenho que ter limitações. E essas limitações começam, às vezes, numa educação em pequena idade. Porque se você treinar uma criança, ensinar uma criança sem limite, ela vai ser um adulto sem limite. E se ela pode tudo, ela não é livre. Porque se você pode tudo, você é escravo das suas vontades. Se você é escravo das suas vontades, você não é uma pessoa livre. Ética ambiental, ela buscou essa parte ética da filosofia e ela considera a extensão dos limites tradicionais da ética, que é exclusivos aos seres humanos. Ela estende também a natureza. Então, ela é multidisciplinar. Ela é uma migração do sistema antropocêntrico que nós estamos no meio do universo. e não só nós, mas com o meio ambiente. Se nós começarmos a ter uma consciência multidisciplinar de que nós não somos o centro do mundo, nós temos uma chance de ter uma ética ambiental. Se nós continuarmos achando que nós podemos tudo, nós vamos sofrer drasticamente no futuro por conta disso. Então, por conta dessa multidisciplinaridade, nós precisamos de técnicos de várias áreas. Advogados, biólogos, pesquisadores, engenheiros, arquitetos, filósofos. E isso é uma coisa difícil para nós. Porque nós trabalharmos em várias áreas, num grupo, não é fácil. Porque pessoas são complicadas. Então, as primeiras conclusões que nós tiramos daí é o seguinte. O nosso modo de vida não é sustentável. Até aí, nós não temos muita... A população brasileira não tem qualquer vestígio de ética ambiental. Eu tive ontem, em Arco Verde, e o interior da caatinga está repleto de sacos plásticos que foram jogados pelo vento. É uma sensação degradante você ver a nossa caatinga que você não é mais velha há 50 anos atrás. Como você vai limpar um ecossistema desse que já está totalmente poluído e que o vento faz tudo? O controle e a sustentabilidade do nosso ecossistema depende muito de um elemento. Dinheiro. O dinheiro, sem ele, a gente não faz nada. Mas o dinheiro não é obrigado, ele vai contra o meio ambiente. O maior defensor da vida no Brasil, eu acho que é o poder judiciário. Não tenho a menor dúvida disso. Diz-se, dizia-se, que sem advogado não há justiça. Eu acho que a gente pode dizer hoje que sem judiciário não haverá vida em pouco tempo. E não vai bem mesmo. Se nós não abrimos os olhos, se vocês pararem para pensar, o nosso tempo de vida, o que é 100 anos, 90 anos, um dano ambiental demora mil anos para ser recuperado. Se você não fizer alguma coisa agora, daqui a 40 anos, toda essa audiência que está aqui não estará mais sobre a terra. Não estaremos em algum outro local. Espero que muito bem. Mas o que é que nós vamos deixar para os nossos sucessores se a gente não souber? Em preservar a vida que está se extinguindo rapidamente. Não estamos lidando com fraudadores ou réus, mas com assassinos que exterminam em massa. As pessoas que exterminam as florestas, eles são um grupo paramilitar extremamente armado. Eu, como professor, nunca dei um tiro na minha vida. Qual é a chance que eu tenho de tentar fazer alguma coisa lá? Quantos missionários não faleceram por tentar fazer alguma coisa? Se a gente não tiver a resposta do Poder Judiciário, nada vai ser feito não. A situação está fora de controle. Eu acho que o momento hoje é de ação. Soluções emergenciais. Não se trata de um problema de presente, passado ou futuro. Eu acho que se trata de um problema de vida e de um país, de uma sobrevivência de um país. Se a gente quer viver, então por que não dirigimos todos os recursos provenientes de multas sobre o que agrede o meio ambiente para o Poder Judiciário administrar? É uma sugestão, uma proposta que eu dou. Eu não sou dono da verdade, mas eu acho que valeria a pena começar a se discutir esse tipo de coisa. E como aplicar esse dinheiro? Compras de equipamentos para monitoramento via satélite, viaturas, armas, principalmente inteligência. Utilidade desde que bloqueia e confisca um bem de empresas que provoquem danos ao meio ambiente. Os sistemas atuais têm que ser avaliados. Porque um grupo de pessoas que possam entrar e fazer esse trabalho sob orientação de alguém que está acima de qualquer suspeita, que cuida da vida. Essa seria a minha proposta para isso. E aliado a isso, nós temos aqui a curva de crescimento da população mundial. Nós estamos mais ou menos aqui, nós estamos batendo 8, 7 bilhões de pessoas e crescendo. Em 2050, quanto nós teremos? 9 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões? Qual o tamanho dessa insanidade? Para onde é que nós vamos com tudo isso aí? Será que nós temos condições de alimentar todo esse pessoal dignamente? Será que a gente tem condições de abastecer com água? Será que tem condições de fazer todas as expectativas de vida que nós temos? Para dizer que eu não sou só totalmente pessimista, eu comecei a colocar algumas coisas aqui. Eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Uma delas é a evolução humana daqui a 10 anos. Isso quer dizer o seguinte. O incremento da nossa habilidade de tecnologia, isso quer dizer que daqui a 6 anos nós vamos estar com uma habilidade 32 vezes maior de utilizar os recursos tecnológicos. Daqui entre 10 e 11 anos, 1024 vezes. Eu não sei como eu posso ser mais eficiente 2 vezes. Imagina 32 vezes, imagina 1024 vezes. Essa evolução vai ser avassaladora nas nossas vidas. Nós não temos ideia de como isso vai impactar a nós. Se isso cai em mãos erradas, qual é o poder disso na mão de uma pessoa que quer te matar? Nós temos que dominar isso antes deles, porque isso é o nosso futuro. Uma coisa boa. A evolução das fontes de energia, essas negras aqui, são aquelas consideradas nuclear, gás, óleo e petróleo. A tendência a partir de 2030 é que elas praticamente sejam residuais. A grande quantidade de geração de energia será energia limpa, eólica, principalmente solar. Estamos começando a desenvolver umas tecnologias extremamente interessantes. Então o futuro vai ser promissor. O problema é, será que a floresta amazônica vai resistir a essa taxa de desmatamento chegar lá então? Nós estamos muito próximos de uma destruição automática dela. Vai chegar a um limite que ela não consegue se manter. Nós vamos ter que gastar dinheiro para que elas voltem a crescer. E dinheiro de onde, se os recursos são escassos? Essa confusão toda aqui eu vou tentar explicar para vocês. É toda a evolução tecnológica das placas solares. Começou em 1975, alguns tipos de placas foram evoluindo, outras tecnologias chegaram, e aqui a eficiência delas. Começou-se com menos de 1%, aqui nós já temos 44%, já tem algumas extremamente eficientes. Mas eu chamo atenção para essa nova tecnologia que está chegando aqui. A partir de 2015 uma nova tecnologia chegou e ela já está batendo 20% de rendimento. Se ela conseguir evoluir, a gente vai estar com 40%, 50% de evolução dessa tecnologia, e isso vai ser muito bom para nós. Praticamente nós não vamos ter mais nem 4 centavos de dólar o watt gerado. Isso quer dizer o seguinte, boas notícias. Nós temos condições de ter energia e ter uma velocidade no mundo. Esse é o problema e cada um de vocês desce uma solução, isso chama-se brainstorm. Quanto maior é a quantidade de pessoas nesse brainstorm, melhor, mais eficiente, melhores são as sugestões. Se nós temos 5 bilhões de pessoas e 50 bilhões de coisas conectadas, qual é a quantidade de ideias maravilhosas que a gente pode desenvolver para melhorar e resolver problemas? Isso é uma coisa interessante demais. Então nós podemos ter um all-sourcing fantástico em todas as cadeias que nós pudermos utilizar. Agora eu faço um sistema ISO, que é um instituto internacional, que do nada ele começou a ter uma ideia, mas veja só onde é que isso está hoje. Em mais ou menos 1979, houve uma preocupação de qualidade. Isso evoluiu para o que a gente chama hoje de ISO 9000. Então o objetivo deles é melhorar qualitativamente processos de produtos e serviços e qualidade de vida. O meio ambiente veio logo atrás e aproveitou muitas lições aprendidas da parte da ISO 9000 e começou a se desenvolver a ISO 14000 ligado ao meio ambiente e sustentabilidade. Mais um foco é basicamente o meio ambiente. Segurança e saúde em 1992 começaram a surgir a OSAS e já está migrando para o sistema ISO 45000. O sistema ISO já tem 3 entidades. E agora ele está lançando o 26000 ISO, e se for a NBL é 16000, que está simplesmente assumindo praticamente as consolidações da lei do trabalho que nós tínhamos, só que no panorama internacional. Veja só o que é que está acontecendo com isso. O objetivo da ISO, boas práticas de governança, combate à pirataria, sonegação... ... ... ... que quisesse se certificar com essa norma... Eu me dedico três horas por dia a estudar, sábados e domingos inclusive, porque... ...doar muito mais de mim se eu continuar a estudar. Padrões sustentáveis de desenvolvimento, fornecedores, clientes... Como você aumenta a cadeia de fornecedores para que você consiga conscientizar isso? O nosso ensino é... ...a de leis do mercado. A isso está ligado a isso. Meio ambiente, direitos de futuras gerações e ações sociais de interesse público. Alguma vez... Eu pensei que eu estaria vivo... Eu pensei que eu estaria vivo... Eu pensei que eu estaria mais no Brasil, mas está chegando. Então, há uma luz... As informações... ...de os parentes. As regras são claras. Estabelecimento de vários países, signatários, várias ONGs, várias entidades. Então, é um documento ter tecido a várias mãos. É dificilmente um documento desse ter alguma falha. Porque muitas pessoas já pensaram nele. As aprendidas no PINAMARE... ...tá assumindo agora... ...praticamente a décima primeira área. Que é a área de conhecimento. Se todos nós... ...quando cometêssemos... ...um erro... ...analisássemos as causas desse erro... ...anotássemos um livro... ...nós cometeríamos menos erros... ...ao longo da nossa vida. Se nós fizéssemos isso sistematicamente, coisas boas que nós fizemos e coisas ruins que nós fizemos, nós começamos a ser nosso próprio auditor, nós começamos a nos tornar pessoas melhores. É isso que eles estão querendo, propondo que nós começamos a nos avaliar diariamente, semanalmente, mensalmente. Com tudo isso, nós vamos perder provavelmente a economia linear. Nós não vamos ter mais economia linear, nós vamos fazer isso. Eu quando sou um engenheiro, vou fazer um projeto de casa, eu tenho que fazer um projeto de desconstrução da casa ao final da vida útil dela. Eu tenho que tirar as paredes, bolar um sistema de transformar essas paredes em resíduo, que ele possa ser reciclado para uma nova casa. Os fios têm que ser retirados, o plástico vai para um setor, o cobre vai para outro, vai ser reutilizado. E por aí vai, para de tal maneira que eu tenha cada vez menos quantidade de recursos para retirar do meio ambiente. E de preferência, recolocar. Tornar esse ambiente cada vez mais sustentável para os futuros, não é só retirar. Em alguns momentos também, quer dizer, recolocar. Isso aqui eu acredito que seja o futuro. Nós não temos mais condições de utilizar uma economia linear. O que é uma economia linear? Tira do meio ambiente, processa, vende, vida útil, descarga para o rodeio sanitário. Isso não vai acontecer mais. Vai ter uma economia que se reaproveite continuamente. O melhor caminho. Desconstrução do que temos feito nos últimos 200 anos. Não é fácil. Mudança da cultura e conscientização das pessoas. Leitura, verificação e atualização das normas. Cooptar pessoas para contribuir com suas ideias e suas gestões. Quantos de nós conhecemos pessoas que têm ideias maravilhosas, mas quando se chamam elas, ah, não quero saber de política, minha mente, não quero saber disso. Tem que saber. Tem que trazer essas pessoas para a discussão. Criação de regulação voltada à sustentabilidade dentro do ambiente público. Eu fico impressionado como alunos meus não têm a menor consciência ambiental nos dias de hoje. Modernização dos processos de utilização com uso de inteligência artificial, tornando a atualização ambiental baseada nas informações mais rápidas e aplicáveis. Isso é o futuro. Vocês têm que utilizar tecnologia para utilizar. Eu acho que nesse ambiente nós temos duas vertentes. Não adianta você ser honesto. Você também tem que aparentar a honestidade. Então não adianta você fazer tudo isso sem um rigor, sem um rico, sem uma licitação. Isso é extremamente saudável. É penoso? Claro que é. Quem trabalha com licitação sabe de dificuldades que é preparar um certame licitatório e ninguém dá os parabéns. Quando dá tudo certo, ninguém fala nada. Então eu aproveito para falar. Se alguém aqui participa de algum processo licitatório, eu dou os parabéns. Porque é um trabalho que não aparece. Extremamente difícil. Pendoso pessoalmente. E às vezes não se dá valor a ele. O melhor caminho não será mais fácil. A evolução da tecnologia nos nossos hábitos, nos próximos 20 anos, será maior do que toda a humanidade evoluiu nos últimos 200 anos. Nós estamos evoluindo a passos tão árvores que nós não sequer nos damos conta. Eu tenho uma foto minha antiga, que meu filho perguntou o que era aquilo que eu estava segurando na mão. Eu estava simplesmente falando no orelhão. Ele não se lembra mais o que é um orelhão. Se vocês deram o orelhão para a criança, não sabem nem usar. O que vai acontecer com os seus bisnetos se você mostrar um celular que porra, por acaso, esqueceu na cabeça? Ele vai olhar aquilo e vai perguntar o que é isso. O que é que nós vamos estar usando? Implante de pele? Algum sensoreamento? A gente não sabe. Essa evolução que eu falei da internet vai chegar nos seus lares rapidamente. Desenvolvimento sustentável e ético ambiental é o carinho necessário para dar conta dessa construção. construção, que na verdade é uma desconstrução de todo aquilo e de toda a paz. Eu faço uma pergunta para vocês. Se nós estamos tão evoluídos, por que as três palavras mais difíceis que o ser humano tem para falar hoje é o seguinte. Primeira palavra, eu te amo. Segunda palavra, me perdoe. E a terceira, me ajuda. Tem muitos alunos meus que não sabem pedir ajuda. Eu me torturo para perguntar por que eu não consigo chegar a ele. E ele vai ter uma dificuldade na vida porque não sabe pedir ajuda. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente está perdendo a humanidade em algum momento. Eu não sei como. Nós não podemos ser máquina de fazer licitação. Nós temos que cuidar com pessoas. Pessoas são seres humanos. E você não pode dissonciar o funcionário público do ser humano. Somos iguais. Não podemos deixar isso acontecer. Eu não podia deixar terminar com o Paulo Freire, né? Esse cara é um monstro. A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. E estão querendo tirar todos os méritos que ele teve. Esse cara é um cara que a gente tem que estudar muito ainda. É claro que as soluções que ele tinha é de 1990. A gente não pode trazer todo o conhecimento dele para o mundo de hoje. Que tem muitos problemas que nós criamos que ele nem sabia. Mas é um sinal, é um caminho para nós aprendermos. E é isso. Eu queria agradecer a vocês. Basicamente, é muito difícil para mim dar uma palestra dessa, ainda mais sendo o primeiro, porque eu não tenho nenhuma referência. Se eu fosse o segundo, ainda tinha condições. Mas o primeiro é muito desafiador. Então, o que eu queria mandar para vocês é uma mensagem de que é possível. Estamos num caminho ruim, mas temos todas as condições de reverter. E nós temos mais do que condições técnicas e de pesquisa para isso acontecer. Muito obrigado. Gostaríamos de informar a todos que as perguntas poderão ser feitas ao final da terceira palestra. Todas as palestras são temas mais ou menos conjugados. Então, ao final das três palestras, será aberta a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, então, professor Fernando Alfonso, por a sua palestra. Vamos conseguir o seguinte tema. Fundamentos jurídicos das contratações públicas sustentáveis. Para falar sobre esse tema, a convidada é a doutora Maria Augusta Soares de Oliveira Ferreira. Ela é advogada da União e da Comissão Permanente de Sustentabilidade da CGU-AGU. Com a palavra, então, doutora Maria Augusta. Bom dia a todos e a todas. Depois da palestra que a gente teve agora, excelente palestra do professor, já fica mais fácil o meu trabalho. Já fico tranquila de falar para vocês, porque quando a gente vai falar da questão jurídica, sempre eu faço uma introdução nessa questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, porque a gente precisa primeiro ter essa consciência, essa consciência ambiental que o professor nos trouxe, para poder a gente ver como é que a gente aplica isso nas licitações, nas contratações públicas. Então, esse é o nosso grande desafio. Como a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia das contratações públicas. Eu sou penhota, hein? Então, para a gente ver essa aplicação, primeiro a gente vai partir da definição do que são as contratações públicas sustentáveis, as normas que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, que vai fundamentar, dar esse embasamento, a relação com a gestão pública sustentável e as nossas conclusões. Eu não preciso mais falar sobre o desenvolvimento sustentável, o professor já falou. Eu só queria ressaltar aqui o seguinte, que a gente já viu da palestra dele que toda essa crise ambiental, todo esse problema ambiental que a gente está sofrendo hoje, tem a ver com o nosso padrão de consumo e de produção. Mas esse padrão não é só o padrão das empresas ou das indústrias, é o nosso padrão também, enquanto indivíduos, e mais ainda, o nosso padrão enquanto administração pública, enquanto gestão pública, enquanto gestores, tribunais, AGU, todos esses órgãos públicos, nós temos um padrão de consumo, de produção, que a gente também produz, quando a gente, na AGU, os nossos parceiros, as nossas peças, ou toda a produção que a gente tem a cada órgão público. Então, tudo isso é um padrão de produção e consumo que a gente precisa repensar, que a gente precisa olhar para esse padrão de produção e consumo, com esse novo olhar ambiental que o professor trouxe, com essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, porque nós também temos um impacto ambiental considerável e que nós precisamos reduzi-lo. É essa a intenção das licitações sustentáveis. Então, a gente vê como nós temos um Estado altamente consumidor, que as contratações públicas, elas representam em torno de 15% do PIB. Então, é uma quantia considerável, acho que esse número está até meio desatualizado, mas é uma quantia considerável de dinheiro público, que vai para as compras públicas e que compras públicas serão feitas, que contratações serão feitas, que impacto ambiental isso vai ter. Essa é a nossa questão. Então, a gente sabe que a licitação faz parte desse consumo da licitação pública. E, a partir do estímulo que houve, por exemplo, às micro e pequenas empresas, se mudou a visão que se tinha antes da licitação pública. Se percebeu que as licitações, elas podem ter um aspecto de política pública. Então, se dá um direcionamento para, por exemplo, favorecer as micro e pequenas empresas. E agora aqui a gente vai pensar que direcionamento é esse que a gente pode dar para as licitações que possam favorecer o meio ambiente, que possam favorecer o desenvolvimento sustentável. Então, essa é a perspectiva que a gente tem que ter essa visão ampliada do que significa uma contratação pública para toda essa questão, onde ela está inserida na questão do impacto ambiental do desenvolvimento sustentável. E aí é onde a gente fala em licitação, mas a gente prefere falar até em contratação pública. Por que a gente fala em contratação? Porque a gente vai ver não só aquele momento da compra, da aquisição de um produto ou de um serviço, mas a gente vai ver o todo. Como é que aquele produto, como é que aquele serviço vai funcionar dentro da gestão pública? Como é que ele vai ser consumido? Como é que ele vai ser destinado ambientalmente correto ou não? Uma destinação ambiental correta no final, enquanto resíduo. Então, toda essa perspectiva de gestão pública também está inserida. Então, é por isso que a gente pretende falar em contratação. Quando você fala em contratação, você está pensando não só no momento da aquisição, mas como aquele contrato vai ser fiscalizado. Tudo isso tem que ser pensado. E aí é onde a gente vê o papel, enquanto política pública, dessa licitação sustentável, de estímulo a um mercado de produtos e bens e serviços ambientalmente melhores. Então, tem esse papel fundamental, que a partir do momento que os órgãos públicos começam a adquirir esses produtos e serviços, a gente vai ter um crescimento de mercado desses produtos. Eu sempre trago o exemplo, lá da Sade, não é, Patrícia? Que a gente teve esses copos de papel, que vocês estão vendo, que vocês consumiram aqui, descartáveis. Eu digo assim, eu acredito que foi influência da compra da AGU, compra grande da AGU, que eu passei a encontrar mais copos de papel no mercado. Eu atribuo a... Porque a Patrícia, quando começou, foi uma dificuldade, depois ela pode nos contar, que não encontraram fornecedores, né? E aí foi crescendo o número de fornecedor e foi barateando o preço. Então, veja que era um produto que praticamente não havia no mercado, né? Que era o copo de papel, com facilidade. Eu mesmo me lembro que, quando eu ia procurar para o andassar da minha filha, era uma dificuldade, porque eu tinha que comprar naquelas lojas de importado e tal, e não tinha. E agora, eu acho mais fácil. Então, é um papel de estímulo a esse mercado, a essa produção. Quando a Patrícia começou a estimular e procurar, e aí foi aparecendo e foi crescendo. Eu estou dizendo assim que é uma brincadeira, mas não é não. Porque, realmente, na experiência, ela percebeu isso, como cresceu a quantidade de fornecedores e barateou o preço. Então, é algo que a gente sabe que tem um resultado, que a gente vê o resultado. Não é... Não estou falando aqui de uma coisa visionária, não. É de hoje, está acontecendo e acontece. E aí, a gente vai para o início da fundamentação jurídica. Quando a gente inicia, a gente começa logo pelas normas internacionais. E a gente tem várias normas internacionais que fundamentam essas contratações públicas sustentáveis. Primeiro, a gente tem a declaração do Rio, a Eco 92, que fala de eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo. Esse padrão insustentável de produção e consumo também é dos órgãos públicos. De todos, não só dos indivíduos, mas dos órgãos públicos, tanto mais. A gente precisa ser exemplo e dar o direcionamento para a sociedade, como eu falei, como uma política pública. E a Convenção do Clima também fala em promover a gestão sustentável. A gente está vendo que está tudo no contexto de uma gestão sustentável. A declaração de Johannesburg fala especificamente de políticas de aquisição pública, de bens e serviços racionais, desde o ponto de vista ambiental. E o nosso fundamento maior é a Constituição. A gente começou a trabalhar nessa questão de gestão sustentáveis, mesmo antes da alteração da Lei 8666. E naquela época, a gente tinha até um projeto de fazer um parecer normativo da AGU, que acabou não saindo, mas foi bom porque saiu várias normas e a própria lei, que a gente dizia o seguinte, as contratações públicas, elas têm que ser sustentáveis, porque é um mandamento constitucional. E a Lei 8666, ela tem que ser interpretada à luz da Constituição. É uma hierarquia, todos sabem, que a Constituição é a nossa norma superior e ela tem que inspirar a Lei de Licitações. E a Lei de Licitações tem que ser interpretada nesse sentido. Então, a gente tem na Constituição, o nosso artigo principal, que é o 225, que dá o capítulo do meio ambiente. E o que é que ele diz? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Imponde-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, esse dever de defender e preservar, ele passa por todas as ações do poder público, inclusive as licitações, as contratações públicas, que a gente já viu a importância delas, a quantidade de valores que ela movimenta. Então, nas contratações públicas, também a defesa e a preservação do meio ambiente têm que estar inseridas. A gente tem os princípios da ordem econômica, que especificamente vai ter como um dos seus princípios a defesa do meio ambiente, inclusive com tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, aos produtos e serviços. Então, é norma constitucional. A gente também faz a interpretação do capítulo sobre a administração pública, quando fala em um dos princípios ser o princípio da eficiência. E a gente sabe que um conceito muito importante para nós é a eficiência ambiental, que a gente vai ver, no decorrer, como tem a ver com a administração pública. Mas aí veio a nossa primeira norma, que foi uma festa, quando a gente teve essa lei de mudança climática, na época que a gente não tinha nada, a gente já vinha falando, olha, tem que fazer licitações sustentáveis. Mas como fazer? O que é que eu vou fazer? Será que é legal? Será que não é? O PCU vai fiscalizar e não vai querer? Eu vou ter problemas com o Poder Judiciário, com o PCU. Mas aí veio a lei de mudança climática, que disse que são instrumentos da política nacional de mudança de clima, um dos instrumentos é a inclusão de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. Então, é interessante porque na época eu dizia assim, as pessoas diziam, como eu vou fazer licitação sustentável? Como eu vou justificar? Olha, justifica na lei, está lá na lei, mostra que a lei está dizendo isso. O que você está seguindo? Essa norma, você está adquirindo um produto que economiza água? Ora, está aí a lei de mudança do clima dizendo, você está adquirindo um produto que economiza energia, que tem em sua composição produto reciclável? Está na lei. Isso era na época, agora já vai estar mais fácil. Eu vou mostrar para vocês como ficou tudo bem mais fácil hoje em dia. Então, a lei de resíduos sólidos veio logo em seguida, e também foi uma festa, porque ela também detalhou ainda mais essa ideia, como fazer licitação sustentável? O que critérios eu vou seguir? Então, a lei de resíduos sólidos, ela vai dizer, prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos recicláveis, bem serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentável. Então, mais uma lei que embasou as contratações sustentáveis. Embasou e embasou. A lei de resíduos sólidos ainda traz uma orientação muito importante, eu acho que a Lúcia vai falar depois, que a gente tem que lembrar disso, que às vezes a gente não lembra, que é a ordem de prioridade na gestão. Mas essa gestão também é a gestão pública, não é só a gestão privada. Que é o seguinte, primeiro a gente vai pensar em não gerar resíduos. O que é que eu posso adquirir que gere, não gere resíduos, ou não adquirir na realidade? A gente vai pensar primeiro em não adquirir. E depois eu vou pensar em reduzir. O que é que eu posso adquirir, contratar, que reduza a minha geração de resíduos? A reutilização também vai nesse sentido. A reciclagem, a aquisição de produtos que vão ser destinados no final à reciclagem. A gente estava até comentando lá fora o programa dos copos de plástico, que a gente não tem como destinar para a reciclagem. As próprias cooperativas, elas não aceitam, porque eu acho que não tem fábrica que faça essa reciclagem. O valor de mercado aqui, aqui em Recife, a gente tem essa dificuldade. O valor para eles, acho que não é viável, então eles não recebem. E a gente fica com esses copos de plástico e a gente faz o quê? Eles vão para a natureza, vão poluir, vão... Todos sabem a história do plástico, que leva anos para ser degradado e... É poluição na certa. Então, a gente... Né, Patrícia? A gente fez um esforço grande para tirar esses copos de plástico da nossa vida na AGU, né? A Patrícia fez e a equipe dela, né? Toda a equipe lá. Então, a gente vê como essas leis já embasaram, mas agora a gente tem essa maravilha que é, que foi a alteração do artigo terceiro da lei do MNB. Que é o que a gente vai se concentrar mais aqui falando. Por quê? Porque com essa alteração, o artigo terceiro passa a ter uma nova relação que vai dizer que a licitação, ela vai se destinar a garantir a observância do princípio constitucional da exonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, agora não tem mais o que questionar, né? Como eu disse, antes mesmo dessa alteração pela Constituição, pelas vezes que vieram depois, a gente já praticava a licitação sustentável, sem problemas jurídicos, sem problemas com o PCU. Agora, tanto mais a gente tem que fazer. Porque é um princípio da lei da licitação, é um princípio tão importante, é um objetivo tão importante quanto a exonomia, que a gente já está acostumado, né? A gente já tem uma história de trabalhar com a questão da exonomia, da impessoalidade, de a gente procurar ter essa publicidade, tudo aquilo que informa a questão da exonomia. E a proposta mais vantajosa, que a gente também já está acostumado a trabalhar, a questão da economicidade, né? Da vantajosidade, como a gente fala. Então, isso a gente já está acostumado a trabalhar. A gente já vem trabalhando, né? Em licitações com esses dois princípios muito fortes, e todo mundo já sabe por onde vai e como fazer. Mas, agora, entra esse outro. O próprio professor Manuel Neymar, ele falou isso, né? Que entra esse desenvolvimento nacional sustentável. E foi como ele disse, e agora, como a gente faz isso? A gente tem que incluir isso nas nossas contratações públicas. Mas, como fazer? O que fazer? Como eu posso incluir? O que é que vai ser fundamento jurídico? Como é que os órgãos jurídicos estão vendo essa questão? Como é que eu me oriento? Então, a gente viu que também a gente já tem aquelas duas leis, que já dão alguns nortes de como fazer. E a gente vai ter essa questão, né? De como fazer, mas esse como fazer é como o professor falou antes. A gente vai ter que desenvolver esse olhar ambiental para as coisas. Esse olhar socioambiental. Então, a gente não vai mais fazer aquela... Procurar não fazer mais aquela compra assim do copiar colou, daquela especificação que já vem de longa data, né? Daquele termo de referência, daquele projeto básico que já vem de longa data, que a gente copia e faz o mesmo. A gente tem que ter essa sensibilidade ambiental, esse olhar socioambiental. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? As várias capacitações que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Lúcia, Patrícia sabe, assim, a gente tem essa história de capacitações, porque, na realidade, a gente está falando aqui muito mais de uma sensibilização para o problema ambiental e para esse olhar socioambiental que você vai ter que olhar essa sua contratação não só naquele momento da aquisição, mas no momento do consumo e no momento do descarte, né? Do beijo ao túmulo e também, né? Não só o túmulo, porque também tem a circularidade, né? Como é que ela vai voltar. Então, esse olhar socioambiental é que a gente vai ter que sair do nosso lugar de conforto que a gente tinha, né? De contratar o mesmo, de copiar colar, para a gente vir para um outro olhar. E isso realmente, em algumas vezes, vai implicar um esforço, né? Um esforço, como o Patrícia fez, que eu disse que não aparecia fornecedor, mas ela insistiu e foi aparecendo e foi crescendo, né? Então, assim, esse ir atrás dessas novas especificações. Mas eu estou dizendo isso e eu falei isso uma vez, eu nunca esqueço. Eu falei isso uma vez para gestores da AGU no Rio e aí, para minha surpresa, o gestor disse assim para mim, Ah, mas isso é muito fácil. Como assim é muito fácil? Ele disse, porque a gente já vem fazendo isso. A gente já vem melhorando as nossas especificações, porque aqui mesmo, ele diz, conta-se, né? Ele não sabia exatamente o detalhe da história da época dele, que já houve um gestor que foi demitido, digamos assim, do cargo comissionado, não sei. Foi demitido por causa de um clips que a gente adquiriu e o clips não funcionava. A gente teve que jogar fora caixas e caixas de clips. Então, ele disse, a gente já vem com um trabalho de melhorar as nossas especificações para que a gente, pelo menos, compre produtos que realmente funcionam, que realmente a gente não tem que descartar. Comprou e descartou. Porque isso é um desperdício grande de dinheiro público. Então, esse processo de melhoria dos termos de referência, dos projetos básicos das especificações, já vem vindo com essa necessidade, especialmente, da gente ter essa questão do gasto público e de ser bem empregado, o dinheiro público. E, se você adquirir algo que logo em seguida você tem que descartar, o gestor vai ser responsabilizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, já vinha tendo e agora mais ainda. E a gente também vai olhar a questão também de outros gastos, que às vezes a gente não vê na hora de contratar. Se eu comprar algo que é altamente poluído, por exemplo, produtos com metais pesados, eu tenho que pensar como vai ser essa destinação e o impacto ambiental que isso vai ter, porque isso também vai gerar outros gastos públicos mais na frente, que é a questão da saúde de pessoas que vão ser contaminadas, inclusive prejuízo para a saúde do próprio servidor que utiliza aquele produto. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Então, não é aquele preço imediato. Às vezes eu tenho aquele preço mais barato, mas é um barato que sai caro, como as pessoas gostam de dizer. Então, o barato que sai caro, eu vim pensar nisso. Foi o que ele pensou na hora da questão do Clips. É o que a gente tem que pensar na hora de produtos que tinham um impacto ambiental de poluição. Que a gente vai ver que é uma economia que se faz pensando na economia a longo prazo, do custo ambiental. E aí, é quando eu vou também ter esse problema. Eu tenho aqueles outros dois princípios, dois objetivos da licitação que eu estou acostumada a lidar, mas agora chega um terceiro. E será que eu consigo compatibilizar bem esses três? Como é que eu vou fazer? Aqui a gente vai dar algumas pistas. Como eu já falei, muitas vezes, o menor preço... A gente pensa assim, qual é o meu menor preço? O menor preço é conforme as minhas especificações. Está lá na lei de licitações, no artigo 45. Então, eu vou fazer a minha especificação. Eu vou tomar o cuidado com a minha descrição do meu produto ou do meu serviço. E aí, eu vou, com isso, ali inserir critérios ambientais, critérios de sustentabilidade. Como é o exemplo que eu dei do copo. Então, ela estava procurando o copo de papel. E aí, o melhor preço, o menor preço para copos de papel. É o que eu vou buscar. Então, aí, eu estou compatibilizando. Agora, na realidade, quando eu penso também em todas aquelas outras questões ambientais, eu vejo que, muitas vezes, não é o menor preço que eu estou procurando, é o melhor preço. Porque, se eu faço uma especificação detalhada e boa e eu compro produtos mais duráveis, isso aí vai representar uma economia. Então, isso é o menor preço. Isso é, na realidade, o melhor preço. Algo que dura e algo que vai me dar um retorno. E aí, outro cuidado também com o princípio da isonomia é a gente não restringir a competição. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai compatibilizar esses princípios através de alguns norteamentos que o direito dá. Por exemplo, a questão da razoabilidade. Eu gosto de trazer muito esse exemplo que a gente vivenciou lá na AGU. E quando a gente começou na agenda ambiental, aí tinha aquela empolgação. Pouso de energia solar. Vamos trazer energia solar aqui para a AGU e para o prédio novo, não é, Patrícia? Para esse prédio novo. Mas a gente fala para pensar quanto custa, na época, quanto custava a energia solar. E para aqueles prédios que eram prédios alugados, não eram prédios próprios da AGU. Como é que a AGU ia investir todo aquele dinheiro em energia solar para um prédio que era alugado e que a gente sabia que, provavelmente, em breve, sei lá, daqui a alguns anos, a AGU podia até, provavelmente agora, né, talvez até tenha que se mudar desse prédio. Entende? Então, você faz o investimento. Então, isso também é razoável. Então, tem que ter essa questão da razoabilidade, de ver o custo-benefício, né, como a gente costuma chamar. E aí você tem um outro lado. Por exemplo, se você tem a questão de energia solar para aquecimento de água, isso aí, inclusive, a gente vai ver, está numa norma sobre isso, porque ela rapidamente se paga. Aquele investimento, se algum órgão precisa de aquecimento de água, né? No caso, a gente não precisava. Então, a gente não pode fazer nada com a energia solar, infelizmente, né, Patrícia? Mas aí, a gente, porque a gente não precisava de aquecimento de água. Mas a gente sabe que tem muitos órgãos que precisam, né? Os órgãos militares mesmo, a gente orienta sempre. Se vai ter uma nova contratação, uma nova alocação ou uma construção, uma obra pública, que naquele prédio vai precisar de aquecimento de água, que seja através da energia solar. É um absurdo que não seja. Porque a energia solar para aquecimento de água, ela não é cara e ela é rapidamente se paga, né? É o que a gente disse, porque o que você economiza com energia, né, na sua conta de luz, vai cobrir aquele gasto inicial, aquele investimento inicial que você fez na hora da contratação, de contratar aquele aparelho. E a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade, ela nos orienta o quê? A gente procurar ao máximo não ferir completamente o outro princípio. Quando a gente vai compatibilizar a sustentabilidade com os outros dois, como se diz, né, não ferir de morte um outro princípio. Então, o que a gente faz? Por exemplo, esse exemplo que eu já dei, né, o payback, que é justamente isso. Aquela economia, aquele gasto inicial, ela é compensado com a economia da energia. Ou a gente achar produtos com pelo menos três fornecedores, três fabricantes, três fornecedores. E aí, a gente também tá, né, mostrando que tá cuidando do princípio da isonomia. E o outro, a gente tá cuidando da economicidade e da questão da sustentabilidade. A gente tá compatibilizando os princípios. Mas, a gente tem que sempre lembrar que a licitação sustentável é regra. O que tem acontecido na AGU, nos meus parceiros e nos parceiros dos colegas, é que sempre a gente ressalta isso. Se a gente recebe um processo de licitação, de compravação pública, e esse processo não vem com nenhum critério de sustentabilidade, a gente faz a observação. Tem que ter algum. Se não tiver, se não for o caso, justifique. É o contrário, inverteu. Se não inserir a sustentabilidade, tem que justificar. Olha, não inserir por isso, aquilo, aquilo outro, não tem produto no mercado, o que eu preciso é tal coisa, que não tem critério de sustentabilidade. Tem que justificar. E, na realidade, se não há inclusão, eu justifico. E pode haver situações que você, na realidade, promova mais a sustentabilidade do que até outros princípios. E aí você também vai justificar que você teve que realmente abdicar de algum outro princípio em prol da sustentabilidade, justificadamente. Mas, se você faz essa compatibilização e coloca os seus critérios de sustentabilidade, você precisa justificar. Já estão lá os critérios demonstrados. Agora, tem que demonstrar que você está incluindo critérios de sustentabilidade na sua contratação. É o que tem acontecido na AGU e eu tenho tido a grande felicidade de receber os processos sempre instruídos com algo de sustentabilidade. E, por exemplo, não é de estar feliz assim, porque, geralmente, a gente está tendo outro problema, que é assim, como colocar isso em prática nos termos técnicos necessários mesmo. Que a gente vai ver como a legislação também dá outros norteamentos que realmente precisam. Por exemplo, a gente tem essa instrução normativa número 1, 2010, que ela é muito importante porque ela traz algumas diretrizes. Então, ela vai dizer, no artigo 4º dela, que os projetos básicos de serviços e obras de engenharia vão ter que objetivar a economia da manutenção e a personalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, a utilização de tecnologias que reduzam o impacto ambiental, tais como, aí ela dá alguns exemplos. O uso de equipamentos de climatização mecânica, que apenas nos ambientes onde foram indispensáveis, quer dizer, a gente economizar essa coisa de ter luz em todo lugar, mas só aquele que foi indispensável. A automação da iluminação do prédio, por exemplo, se você tem aquela questão dos sensores, né, a utilização dos sensores. A energia solar, olha aí que eu falei, para aquecimento de água, eu quero já, orienta a medição individualizada do consumo de água e de energia. É impressionante, a gente pensa que isso não existe, mas eu tomei um choque quando, lá em Brasília, alguns ministérios, as pessoas me relatavam, olha, a gente não tem nem como fazer a gestão da nossa água e da nossa energia porque não é individualizada. Então, eu não sei o que é do ministério tal, do ministério qual, e a gente não pode fazer a gestão. Se a medição não for individualizada, você não vai saber o quanto você economizou, as metas, né, Patrícia, lá na AGU, Patrícia colocou lá as metas e divulgou, a gente atingiu a meta e tal. E vocês no Ecos também trabalham muito isso, né, estão trabalhando, né, Soraya? E no TRE tem um trabalho belíssimo com toda essa questão de metas, de cumprimento de economia de energia, de água. Então, se não for individualizada, não tem. Não tem como fazer isso. E aí, a instrução já dá esse norte. Comprovação de origem da madeira, aproveitamento da água de chuva. Então, é muito interessante isso, esses exemplos que estão na instrução, né, a gente tem também na aquisição de bens, aí a gente tem questão do material reciclado atóxico, a certificação do Inmetro, né, a questão da embalagem individual adequada, não contém os substâncias materiais pesados. É interessante a gente ter esse norteamento, porque, como eu estava dizendo, às vezes, poxa, é uma coisa tão simples, vem uma aquisição, uma contratação de obra e não está lá. E aí, sabe o que é que... Eles têm a preocupação de colocar algo de sustentabilidade. Aí, o que é que eles colocam? Colocam assim a norma. A norma, sei lá, algum artigo do decreto, algum... Eu digo, mas essa norma, ela sozinha, ela não diz nada. Tem que estar no seu projeto básico, tem que estar no seu contrato, tem que estar no seu termo de referência, entende? Então, está havendo, assim, essa vontade, né, pelo menos é o que eu vejo lá nos processos que chegam para mim, e eu fico muito feliz, essa vontade de inserir critérios de sustentabilidade. Mas, muitas vezes, eles não sabem, assim, como inserir. Assim, faz uma cobrança para a empresa, assim, sim, mas você faz essa cobrança dessa norma e você pensou, como você vai fiscalizar isso? Você está trabalhando sua fiscalização para isso, né, para que, na hora da execução do contrato, isso seja verificado? Porque, também, a gente pode cair no outro problema, que é o que a gente chama, né, costuma chamar do greenwashing, que é, justamente, aquela disfarce ambiental. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque algumas empresas vão chegar, assim, com aquele disfarce ambiental e, se você não tem fiscalização, se você não está tudo amarradinho ali no seu contrato, no seu termo de referência, o disfarce ambiental vai funcionar e vai ser uma concorrência desleal, né, vai ser algo que você vai estar sendo enganado por algo que se diz sustentável sem ser sustentável. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente já está nessa nova fase, né, que é uma coisa boa. A gente avançou. A gente, agora, está vendo o que é que a gente tem aí de disfarce, né, que estão querendo enganar a gente que é sustentável e não é. E aí, também, o decreto. Esse decreto é muito importante, porque ele também traz, né, a questão da comissão interministerial. Ele traz todo um detalhamento, também, né, de fundamentação, de consolidação das licitações sustentáveis. E aí, ele coloca que tem que estar no instrumento convocatório, né, ele faz a questão, ele fala a questão de que tem que estar na especificação técnica, né, ou com uma obrigação. Então, ele orienta. Só que, assim, é difícil, porque a gente sabe que são muitas normas de instrução normativa, os decretos, mas as pessoas não têm conhecimento, né. Por isso, esse papel da capacitação tão importante da gente ter, realmente, essa orientação. E aí, também, o decreto continua, né, dando exemplos. São diretrizes de sustentabilidade, menor impacto sobre recursos naturais, matérias-primas de origem local. Então, é isso que a pessoa vai olhar o... Aquele gestor, né, que vai elaborar o termo de referência do projeto básico, ele vai olhar a legislação e ele vai perceber o que é que eu posso aqui inserir. O que é que esse produto que eu preciso adquirir, ou esse serviço que eu preciso adquirir, ele pode ter de critério de sustentabilidade aplicado a ele. E aí, ele vai lá, o decreto traz as diretrizes, né. Tinha a questão também de, como já havia, né, em outro nome, a questão do material reciclado, tosco, biodegradável. Em obras de serviço de engenharia, novamente, aquela questão da economia, de energia, né. Como é que tá o meu horário? O que tá... Tá tranquilo? E também a gente vai ter a instrução normativa. Essa instrução normativa é interessante porque ela tem um anexo, e às vezes as pessoas não observam os anexos, né. Você tem a instrução normativa, você vê o texto, mas o anexo dela é bem interessante, porque ele traz vários exemplos, né. Impressoras que imprimam em frente e verso, no contrato de repografia, a opção de impressão de documentos em frente e verso, a questão de papéis reciclados, entros de cloro, elemental, branqueado. E ela traz também umas orientações importantes, essa instrução. O anexo dela, o anexo 2. Sugestões de boas práticas, né. Mais sugestão, ó. O contrato de cooperagem, serviço de limpeza, com procedimentos que promovam o uso racional de recursos. Então, isso a gente tá com base nessa instrução normativa nesse anexo, né. Colocando em prática. Comprovação de origem da madeira. Revisar o contrato de limpeza, visando a racionalização real do dimensionamento da área, do serviço. E aí, é quando a gente vai ver, na questão da gestão pública, né, como um todo, que a gente, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá inserindo essa variável ambiental, esse olhar ambiental nos alguns pontos. A gente vai procurar rever esses nossos padrões, né, de consumo e de produção. E a gente, na realidade, a gente vai ser um exemplo, a gente vai dar umas diretrizes pra sociedade, né. Com esse exemplo que eu já falei, assim, de mudança de mercado, de novos produtos que vão surgir a partir, né, desse estímulo das educações. Também é outro papel fundamental. Mas tudo isso tem que passar por um processo de educação, né, educação ambiental dos nossos gestores, dos nossos servidores como um todo. Eu sempre digo o seguinte, não adianta a gente, por exemplo, adquirir um computador que economiza energia, mas aí a gente tem lá que os servidores deixam o computador ligado o tempo todo. E sai, vai almoçar e volta e o computador fica ligado. Então, você economizou de um lado, mas depois sai pelo ralo, né, do outro lado. Se você não trabalha também a educação ambiental nesse momento do consumo, né, como eu vou consumir? E também no momento do descarte, né, da minha separação que eu tenho que fazer dos meus resíduos. Então, isso tem que ter, tem que ser permeado por um trabalho de educação ambiental em todas as fases. Não só a sensibilização daquele gestor que é responsável pelas compras, pelas contratações, mas a sensibilização de todos os servidores. Porque se houver o uso incorreto de um produto, se houver, né, o desperdício, se não houver a separação. Então, tudo isso a gente vai depender de todo esse, digamos assim, grupo de trabalho, grande equipe de trabalho que possa, realmente, para que a gente possa assumir as metas. Chega um momento, né, Patrícia, que a gente adquire, né, os produtos que economizam energia, mas aí Patrícia já fica preocupada. Como é que a gente vai fazer para economizar mais ainda? Então, tem as medidas de gestão que podem ser tomadas, né, pagar a luz a partir da determinada hora do dia, a gente procurar utilizar mais a iluminação natural, a ventilação natural. Tem as medidas de gestão, mas a gente também depende muito da participação de cada servidor. O interessante é que, na matéria ambiental, a gente tem isso, não tem para onde fugir. Porque a participação, inclusive, é um princípio do direito ambiental. Eu sou suspeita para falar que o meu primeiro trabalho foi sobre esse princípio, né, o princípio da participação. Então, a participação, ela é essencial. Não tem como, não vai ter um fiscal que possa separar o lixo de cada um, né. Não vai ter um fiscal que vá poder ligar todas as luzes ou todos os computadores de cada um. Todos têm que participar. E, como disse o professor, né, o professor Fernando, que as boas ideias também que as pessoas têm... Porque, é o que eu sempre digo, quem está vivendo o seu dia-a-dia e o seu problema de desperdício, o seu problema ambiental, esse sabe muito mais resolver do que, muitas vezes, aquele técnico que está no gabinete pensando. Porque ele não sabe a realidade de quem está. A gente percebe muito isso na AGU, porque a gente tem uma administração em Brasília. Brasília tem alguns problemas específicos de Brasília. Mas, cada estado, quando você vem para a administração de cada estado, você tem outros problemas que Brasília não consegue nem imaginar. Então, eu acredito que os tribunais também vivem isso. Então, aquela pessoa, aquele servidor que está vivenciando o seu problema, ele também tem a solução, muitas vezes, bem melhor, né, em geral, bem melhor, porque ele sabe do problema, porque aquela pessoa que está no gabinete tentando gerir. Então, essa participação, essa educação, essa reestruturação, né, também passa por uma reestruturação organizacional, todo esse esforço de juntar as áreas de gestão. Não é só a gestão socioambiental, tem que conversar com as outras áreas. E essa questão de uma nova cultura. A gente vai formar uma nova cultura institucional que vai promover essa preservação ambiental, essa defesa do meio ambiente. E aí, a gente vai pensar que a gente vai procurar ter um menor impacto ambiental e a redução dos nossos custos. É interessante porque, quando eu estava com uma palestra que eu dei grande no Rio de Janeiro, e eram muitos órgãos públicos, e aí, no final, um servidor, um militar, ele disse assim, professora, quando eu comecei a ouvir sua palestra, eu tive vontade de me retirar. Não é possível. Ela vai falar de sustentabilidade. Eu já estou com o meu orçamento tão limitado e ainda vi essa mulher falar de sustentabilidade aqui. Aí, eu disse, mas graças a Deus que eu não saí. Agora, eu entendi que não é necessariamente que a gente vai aumentar os nossos custos. A gente vai procurar também reduzir os nossos custos. Porque aqui tem a ver com esse cuidado com o dinheiro público, esse olhar nas contratações mais cuidadoso. Essa economia, quando você fala em economia de energia, economia de água, você também está procurando reduzir os custos. Mas você também procura reduzir os custos quando você redimissiona um serviço, quando você procura reutilizar. Inclusive, vocês vão ver aqui no nosso guia de licitações sustentáveis, que a GUT é um guia nacional de licitações sustentáveis, que vai ser apresentado aqui amanhã. E nesse guia, a gente começa, logo do início, a explicar como fazer licitações sustentáveis. E aí a gente segue, Lúcia, além de resíduos sólidos. Que a primeira coisa é, eu vou ver assim, não contratar. Não comprar mais. Por que eu tenho que comprar mais? Será que eu tenho realmente necessidade desse produto? Desse novo bem? Será que eu não posso reutilizar algum que eu tenho? Será que eu não posso ir para os bens inservíveis de outro órgão e aproveitar aqueles bens? Então, o primeiro ponto é não contratar. Ver como eu posso também redimensionar um serviço que eu tenho para que eu não precise, que eu faça apenas um aditivo, que eu não precise contratar um novo serviço. Então, tudo isso é economia de recursos também. E aí eu vou também buscar essa melhoria organizacional, essa reestruturação, que a gente sempre gosta de dizer. A gente vai buscar fazer mais com menos. A gente vai contra essa onda de tanto comprar, de tanto consumir, e muitas vezes coisas que a gente nem está precisando realmente. Isso é importantíssimo a gente pensar enquanto órgão público, enquanto gestor público, enquanto responsável pelas contratações, que muitas vezes é algo que a gente adquire que não necessariamente é uma necessidade do órgão. Então, esse é um olhar que a gente precisa ter de economia de menor impacto ambiental e economia de recursos públicos. E aí é quando eu trago a importância dessas judiciações, a gente já pode ver, né? Essa diminuição do nosso impacto, esse fazer mais com menos. E a gente vê que, na realidade, a gente tem... É isso que eu quero deixar bem claro que a gente precisa trabalhar a educação ambiental, a conscientização ambiental. Porque a gente tem uma lei, né? A lei também é a minha ver, dizendo que esses critérios têm que ser inseridos. Mas existe uma seara aí que é uma seara de uma certa discricionalidade do gestor, da pessoa que está ali responsável pela contratação. É uma discricionalidade regulada, é. Há um limite para ela. Há uma regulação. A gente viu ali todas as instruções. A gente, no parecer da AGU, a gente orienta, a gente coloca o que tem que fazer. O TCU está fiscalizando e está mandando fazer. A gente tem essa maravilha que o Marcos vai falar, o nosso colega Marcos Gillesheira vai falar como é que está a produção do TCU e ele está dizendo que tem que fazer. mas se o gestor, se a pessoa responsável, se os gestores, se os servidores não estiverem conscientizados dessa importância, dessa questão ambiental, como ele vai fazer e a importância de fazer, porque exige, minha gente, é importante a gente ter isso bem claro, exige uma mudança de mentalidade, exige sair de uma zona de conforto. A gente procura, assim, com tudo isso, com essas capacitações, com o Guia Nacional da AGU, facilitar, né? A gente orientar, facilitar. Mas se o gestor, ele não tivesse, assim, como é que diz até aquela, se a mosquinha da sustentabilidade não tiver mordido ele, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente vê o exemplo de Patrícia na AGU, as maravilhas que ela fez, mas ela teve que sair da zona de conforto. Ela teve que ir atrás, ela teve que pesquisar o mercado. O que é que o mercado tem de produtos sustentáveis, né? Sinara também. Então, toda essa questão que a gente precisa ter essa conscientização, né? Isso fazer parte de uma gestão pública, né? Uma mudança de mentalidade, para que a gente possa, cada um de nós, dar a nossa contribuição para a preservação da natureza. Cada um de nós, enquanto servidores, podemos dar e devemos dar essa contribuição. Muito obrigada a todos. A organização da rede pede para avisar quem não assinou ainda a data da manhã, que o faça agora, porque já estão recolhendo. Ela está lá embaixo, no térreo desse edifício. Também lembrando que, à tarde, será necessário também a assinatura de todos na ata de presença. Vamos, então, dar sequência às nossas apresentações. Para falar sobre o tema, contamos à pesquisadora titular do CETEI Rio de Janeiro, a Lúcia Xavier. Boa noite. Bom dia. a todos, eu falo um pouquinho baixo, espero que se tiver qualquer problema, vocês, por favor, sinalizem. Eu agradeço, eu começo agradecendo, a gente agradece no final, mas eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite que eu recebi, e mais especificamente, eu vou falar do professor Fernando, que fez uma apresentação aqui, a gente não combinou, nem Maria Augusta, mas eu introduzi o tema da economia circular, que eu vou falar um pouco, parece que foi combinado, e eu gostei muito, e outros temas comigo vão ser abordados, e Maria Augusta, ela vai entender o meu agradecimento, a gente tem uma amiga em comum, que não está mais fisicamente aqui conosco, mas que ela pedia muito, insistia muito, nos apresentou, a Valéria, e a primeira vez que eu e Maria Augusta temos a oportunidade de, no mesmo evento, interagir, e a nossa linha de atuação é muito sinérgica, vamos dizer assim, então tenho certeza que onde quer que a Valéria esteja, ela estaria muito alegre, muito feliz, e eu espero que vocês também se beneficiem do conhecimento que a Valéria esteja passando. Posso ficar aqui? Vamos. Meu filho, alguns... É o outro. Meu filho está na Universidade, muito do terceiro ano da Universidade, e ele um tempo atrás virou para mim e falou assim, acho que a maioria que tem filhos nessa fase de Enem, que passaram por isso ou estão passando, e ele, mãe, o que eu faço da minha vida, né, do que lado que eu corro, o que eu faço? Aí eu falei, filho, mas o melhor conselho que eu posso te dar é não ser. Não ser mesmo, porque cada um trilha o seu caminho, cada um tem suas opções, né, mas aí eu falei, lembro que eu virei para ele, esse privilégio que vocês estão tendo aqui, nós estamos tendo, olha bem para a janela um instantinho, o que vocês estão vendo? Tem luz, tem natureza, tem o vento balançando, o professor Fernando falou muito bem aqui da questão energética. Então, na época, eu falei com ele assim, meu filho, acho que tudo que tem a ver com sustentabilidade, energia e recursos, você está vendo. Se você investisse em alguma área que você possa trabalhar com essas questões, você estaria vendo. Então, assim, eu não disse o caminho para ele, mas dei algumas pistas do que eu entendo. E hoje, se ele chegasse para mim e perguntasse, eu diria sustentabilidade, energia e recursos, mas diria informação. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Coletar, aprender, questionar. Nem sempre tudo que está sendo dito é 100% da verdade. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto